Esse é o Influencers aqui pelo canal DJ, o som que você vê é sensacional, hein, menino? Olha... Fala um negócio pra mim, cara. Gostou, gostou? O que é isso, né, bicho? Sensacional mesmo aí. O Barri, com certeza, tá lá pirando, cara. As versões aqui que são versões que são sensacionais. Esse é o Influencers aqui pelo canal DJ. Barretão. As musiquinhas mais atuais, né? Não, Barretão é da hora, né? Barreta, né? Fala aí, Barretão. Não tem problema, não. Lógico que não. Meu, vamos falar da agenda. Agenda do Barri aí, no dia 17, tem a festa Enigma Night lá na Brum Club. Na Brum Club, minha família. Inclusive, nesse dia, eu e o Rogerinho também. Vai estar o Robson Braga, vai ter uma pista de Flash House e uma outra pista com as músicas novas, que tá o DJ Puff, eu, o Rogerinho, Tocano e o Fábio Ox também. Vai ser bem legal, vai ser bem legal essa festa. Então, dia 17, amanhã, sexta-feira, festa Enigma Night na Brum Club em Alphaville. Opa, beleza aí. E daqui a pouco em TV a gente já dá o... A gente já fala sobre a agenda também do Rogério, né? Tá, só complementando. Cláudio, Cláudio Barri, dia 19, Flashback Sunday em Osasco. Dia 25 do sete, Sonora Revidor, em Barueri. Dia 30 do sete, Batendo o Prato. Imperdível! Isso, imperdível total aí, lá na DJ Ban, juntamente com o Banes aí, fazendo o Batendo o Prato. Sensacional. E o cara merece, né, bicho? Ele merece. Aê, Barreira! Tamo junto. A agenda aqui, então, é o Rogerinho e Jês, dia 17, vai ser Enigma Night. Lógico. Sábado, lembrando que no dia 16 ele tem o Via Marquês. Hoje, né? É, hoje, hoje tem o Via Marquês aí. E no dia 18? Dia 18, o B-Way Club, a festa da Cervejada. Eita, rapaz, aí. O bicho vai estralar. Eu, o Rogerinho, Jimmy Soler e Dilex. Vai ser... Sensacional. Cerveja pra tudo que é lado. Aí sim, aí sim. Bom, beleza, vamos dar um giro rapidinho nos comerciais. E já já tem mais Barreta aí, trazendo muita coisa legal pra você curtir. Boa! A outra hora aí pra toda a rapaziada aí. Agradecendo todo mundo que tá no chat. Parabéns aí pra rapaziada curtindo a gente aí. Obrigado, obrigado. Curtindo o programa do Barreira. E a gente continua por aqui, beleza? Vamos dar um giro rapidinho nos comerciais. E já já tem muito mais. Esse é o seu canal DJ. O som que você vê e o programa Influências. Vamos lá!